Boa noite, boa noite, provar rico o Zé Pobinho, provar rico o Zé Pobinho, que rainha das cantigas, são sempre estrelas do linho, e a mim por caridade, ganhou-me o mais doentinho. Como vais, meu irmãozinho, como vais, meu irmãozinho, olha para o povo que aqui está, olha para o povo que aqui está, eu só agora te vi, minha carne não é má, já dou graças ao Senhor, já vi que não morro já. Em toda a sua plenitude, eu estou a ver esta gente, em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude, olha fácil ou mais doente, do que tu com saúde. Eu sou odeio os mais velhos, eu sou odeio os mais velhos, e a rapariga Zonzelas. E as raparigas Zonzelas, também são duas criancinhas, que o mundo também é delas. Existem cães e cadelas, cada um no seu lugar, e tu também és uma delas, e tu não paras de ladrar. A capela me está chamar, e cadela me está chamar, é aquele que és tão saudável. Mas eu vou lhe perdoar Que isto não é do coração Estou a olhar por ele abaixo Estou a olhar por ele abaixo Beijo tudo a pente fino Olhar que não foi doença De certo tempo um menino Mas de certo tempo um menino Eu vou-vos dizer aqui É que ele teve um menino E havia então só na ti E havia então só na ti Que também estava rigolinha Mas antes do teu menino Eu é que vou ser a madrinha Como sou o mundo tua amiga Põe-lhe a mão na telecinha Eu gostei dessa piadinha Gostei dessa piadinha Mas isto soube-me a pouco Mas isto soube-me a pouco Se calhar-te de um menino Mas vais-te amar é pai ao outro Tu querias que te fizesse um Querias que te fizesse um Como um castanheiro no solto Como um castanheiro no solto Mas só uma minha menina E a te saber a pouco E a te saber a pouco Nasci luna e sessentanha E vou-te dizer menina Que tu hoje aqui não me ganhas Oh, 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 oh Solto as castanhas Oh, 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 oh Solto as castanhas E ninguém tem nada com isso E ninguém tem nada com isso Mesmo no meio das banhas Fodilante vem o moriço Está calado o meu chouriço Está calado o meu chouriço Não está-nos em satanás Açentavas-me no aviço Nem se diz e nem se faz Falta-te força no pacote Falta-te para frente e para trás E sabes que o meu aviço E sabes que o meu aviço Está numa mata encalada Está numa mata encalada Para chegares ao meu aviço Olha a hora marcada Nas condições que tu estás Tens falta de pernalada Mas olha, oh, 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 oh Eu por ti tenho respeito E como tu estás doente Sou eu que te dou o jeito Você sabe que o meu aviço Não está ainda bem Você sabe que o meu aviço É isso Não está bem Não está tudo Eu sou eu que você Você sabe que o meu aviço